Por que a Pismo decidiu ser 100% na nuvem? A Pismo não é a primeira empreitada minha e dos meus sócios. Somos quatro cofundadores que trabalhamos já há mais de 20 anos nessa indústria. E a solução anterior que a gente construiu era uma solução que a gente gerenciava em data center proprietário e isso consumia demais um tempo precioso que poderia ser certamente investido na construção de um produto diferenciado para os nossos clientes. Então, quando a gente deixou a empresa anterior e decidiu construir a Pismo, ser uma solução nativa em cloud foi um dos primeiros requisitos que a gente listou. Por quê? Por dois principais motivos. Primeiro, para a gente não gastar um tempo desnecessário e rico fazendo manutenção de infraestrutura, tendo que fazer dimensionamento de hardware para pico de demanda e esse pico nunca era suficiente. Então, ter uma solução flexível com alguém gerenciando a infraestrutura dava para a gente tempo necessário para focar no produto. E mais do que isso, levantar uma empresa do zero não é uma tarefa simples. Então, éramos quatro pessoas trabalhando, apenas nós, sem nenhuma pessoa colaboradora no time. Isso só foi possível pela gama de serviços gerenciados que a gente conseguiu na época alavancar da AWS para construir uma solução e colocar no mercado um MVP muito mais rápido. Uma das maiores preocupações do setor financeiro são os ataques hackers. Como é que vocês lidam com isso na Pismo? Mas essa é uma grande questão que há quatro anos atrás, quando a gente lançou, era a maior preocupação dos bancos. Então, eu sempre falo que as minhas primeiras interações vendendo a plataforma da Pismo, eu gastava mais energia com o jurídico e com os times de segurança do que, de fato, com os times de tecnologia. Mas a verdade é que apoiar uma plataforma num provider de cloud como a AWS, você já ganha, de largada, um nível de infraestrutura e de proteção muito maior do que qualquer empresa sozinha seria capaz de construir. É claro que a gente tem times internos grandes focados só trabalhando nisso, mas, de largada, a gente já ganha porque são bilhões de dólares investidos por esse provedor em questões de segurança que a gente, de largada, já consegue fazer uso e alavancar esses recursos. Então, a verdade é que deixa de ser uma preocupação muito grande. Você diria que o uso da computação em nuvem no setor financeiro, ele está maduro ou ainda tem muito por crescer? Ainda tem muito por crescer, mas, na minha visão, hoje o caminho já está dado. Não existe mais, como existia quando a gente começou, o questionamento se ia ou se não ia. Existiam dúvidas. Hoje, para mim, eu acho que a transição já está dada, o caminho já está dado. É só uma questão agora de construção e de transformação. Quatro anos depois de vocês escolherem a nuvem, onde está a Pismo hoje? Hoje a Pismo processa por volta de 60 milhões de contas. A gente já está transacionando perto de 600 bilhões de reais por ano. Temos 400 pessoas no time, escritórios no Brasil, Bristol, UK, Singapura, Estados Unidos e operações rodando já em grande escala na América Latina, na Índia e com clientes assinados em todo o globo. E ter uma solução apoiada em nuvem pública, com certeza, é o que permite que a gente consiga, através de execução de comandos, lançar uma instalação na plataforma em qualquer lugar do mundo onde a AWS tem uma região disponível. Então, tudo fica muito mais fácil e mais escalável porque a gente está totalmente apoiado em nuvem. Obrigado.